Se prepara que tu vai sofrer, alô Jardim, junto com alimentos. Quando a balada acabar, quando o teu corre passar, sua nova saga de saudade me clona por mim. Só não esquece que te avisei, que ia ser assim. Tu não pode evitar, pode me bloquear, mas não é conseguir me deletar do coração. Tu não pode até beijar, é a pegada que a garras gosta. Tu não pode evitar, pode me bloquear, mas não é conseguir me deletar do coração. Tu não pode até beijar, é a pegada que a garras gosta. Fazendo dom, 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 e vai fazendo dom, 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 e vai fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 dom.